Olá, bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está no ar mais uma edição do Primeiras Notícias. E começamos trazendo as manchetes dos principais jornais do Estado e aqui da Baixada Santista. Jornal Folha de São Paulo. Governistas tentam beneficiar bases na reforma de servidor. Propostas de emendas à PEC miram categorias ligadas ao bolsonarismo, como militares e forças de segurança. A manchete do Estado de São Paulo traz, sem qualquer controle, Congresso repassa R$ 1,9 bilhões via emendas. Neste ano, 66% dos parlamentares usaram a chamada transferência especial. Jornais da Baixada Santista, Diário do Litoral destaca. Expo Retomada 2021. Santos recebe primeiro evento teste. Exposição no formato Feira B2B começa hoje no Santos Convention Center e poderá contar com até 1.500 pessoas em dois dias. Por fim, trazemos aqui o destaque do jornal A Tribuna. Santos desativa 40 leitos para a Covid-19. E no dia 30, outros 25 deixarão de atender casos da doença. O argumento da Prefeitura é a baixa ocupação das unidades. Você conferiu então as capas dos principais jornais do nosso Estado e aqui da nossa região. E a Comissão Especial de Vereadoras, que busca melhorias para o sistema cicloviário de Cubatão, reuniu-se com representantes do Poder Executivo e da Associação dos Ciclistas. Os participantes da reunião avaliaram positivamente esse novo encontro, bem como o avanço dos trabalhos. Confira na matéria do Thiago Macedo. Fortaleceram o sistema cicloviário para que ele seja mais um equipamento turístico e também um modal de transporte local seguro e eficiente. Essas foram algumas das diretrizes definidas em mais uma reunião da Comissão Especial de Vereadores que busca melhorar o sistema das ciclovias de Cubatão. Presidida pelo parlamentar Wilson Pio, a SEV reuniu os secretários municipais Marcos Quarterolli, de Obras Públicas, Vilnei Fraga, de Planejamento, e Thaís Margarido, de Turismo. Os vereadores Alessandro Oliveira e Marcos Roberto, o Tinho, que integram a comissão, e representantes dos ciclistas da cidade, também participaram do encontro, que foi avaliado de forma positiva por Wilson Pio. Tendo essa terceira reunião que tivemos, sobre a questão da ciclovia na nossa cidade, o que nós conseguimos aqui hoje, chegamos a uma finalidade, de um ponto de partida. Podemos realizar tudo, não, mas vamos sair daqui com um ponto de partida de que alguma coisa seria realizada concernente à questão da ciclovia na nossa cidade. Já a secretária de Turismo ressaltou a importância do planejamento e trabalho em conjunto para desenvolver o sistema cicloviário do município. A reunião foi de extrema importância porque a rota que nós imaginamos para colocar em execução, para atrair visitantes para Cubatão, ela realmente depende do planejamento estratégico para que as ciclovias, as ciclofaixas já existentes possam ser interligadas, para que atendam realmente de forma atrativa quem venha nos visitar. Thaís Margarido listou o potencial turístico que o município tem e pode ser explorado com a criação de uma rota cicloviária no município. Cubatão é um potencial a ser explorado a cada dia turisticamente, não só pela natureza exuberante que a gente já tem, que são os nossos parques ecológicos, mas principalmente pela história. E a implantação da rota cicloturística, ela vai ao encontro disso, mostrar para quem nos visita e até para o próprio morador, cada ponto que a cidade de Cubatão tem, que conta a história do desenvolvimento do país, não é só da região, mas do país. Para a representante da Associação dos Ciclistas de Cubatão, Luciana Brits, a SEV está avançando e terá grandes benefícios para o município. Nós saímos dessa reunião novamente com muita esperança, foi uma reunião muito produtiva e o nosso objetivo é construir um plano cicloviário seguro para o ciclista e para os turistas da nossa região. Muito bem, nós vamos conferir agora como andam os números da pandemia aqui na nossa cidade, através do boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Prefeitura de Cubatão. Até o momento, 14.638 casos estão confirmados para a Covid-19, lembrando que esse é o número que vem contando desde o início da pandemia, em março de 2020. 236 pessoas estão em isolamento por estarem com suspeita de Covid, 16.191 casos foram descartados após o resultado dos testes, 5 óbitos estão em investigação, 49 óbitos foram descartados também após o resultado de testes, e 488 pessoas perderam a vida em decorrência da Covid-19 até o momento. A Secretaria de Saúde salienta que os 7 novos óbitos, essas 7 novas notificações, referem-se a mortes que ocorreram entre 17 de junho e 19 de julho, mas que de fato só foram confirmadas ontem, sendo também que 4 delas ocorreram em municípios fora aqui de Cubatão. Até o momento também, 14.097 pessoas já se recuperaram da doença, receberam alta hospitalar ou alta do isolamento social. Na UTI Covid de Cubatão, estão internadas 7 pessoas. Esse número corresponde a 38,88% da taxa de ocupação diária dos leitos do nosso hospital. E a taxa de ocupação média semanal é de 46,82%. Vamos conferir também como anda o avanço da vacinação aqui em nossa cidade. Até o momento foram aplicadas 74.605 doses, sendo que deste número, 56.732 foram a primeira dose, 14.629 segunda dose, e 3.244 pessoas já se vacinaram com a vacina de dose única, ou seja, até o momento, 45,5% da população já tomou a primeira dose da vacina ou a vacina de dose única. Lembrando que hoje, o município começa a vacinar pessoas com idades a partir de 29 anos, nas 10 UBS que estão com o imunizante disponível, e você pode conferir a lista no site da Prefeitura ou no Centro Esportivo PITA. E a Prefeitura, a CMT e a Caixa de Previdência reabriram para atendimento ao público. Porém, os protocolos de segurança e higiene continuam sendo exigidos. José Mário Alves nos traz mais informações. As unidades administrativas e operacionais da administração pública, direta e indireta de Cubatão, incluindo o Paço Municipal e as autarquias, como a Caixa de Previdência e a Companhia Municipal de Trânsito, retomaram os atendimentos ao público. O Paço Municipal ficará aberto das 8 às 17 horas, com acesso pela entrada principal na Praça dos Emancipadores. Para garantir a segurança dos cidadãos na prevenção da Covid-19, os protocolos sanitários continuam sendo adotados em todos os próprios, como a aferição de temperatura corporal logo na entrada, uso obrigatório de máscaras, álcool em gel, além da alternância de acesso garantindo o distanciamento social. Os servidores públicos, estagiários, aprendizes e demais colaboradores da administração pública que estiverem em sistema de teletrabalho ou revezamento, excetuando as gestantes, deverão retornar aos postos de serviço de maneira gradual até o final de julho, conforme deliberação das chefias. Parques e outros espaços públicos permanecem com acesso restrito, conforme vigência do Decreto 11.440, e as escolas municipais também continuam fechadas. Muito bem, agora são 11 horas e 44 minutos, e de acordo com os meteorologistas, a partir de hoje, a tendência é de aquecimento, com tardes mais agradáveis e madrugadas menos geladas. Confira os detalhes na nossa previsão do tempo. Música A massa de ar frio de origem polar que derrubou as temperaturas começa a perder força nesta quarta-feira. O dia terá pouca nebulosidade e as temperaturas devem variar entre 13 e 22 graus em Cubatão. Os ventos sopram fracos e a umidade relativa do ar tem variação estimada entre 40% na mínima e 89% na máxima, e não há previsão de chuva. Música É hora de falar de esporte aqui no Primeiras Notícias. Pela Libertadores da América, o São Paulo venceu o Racing da Argentina por 3 a 1. E no futebol feminino, a seleção brasileira goleou a China por 5 a 0 na estreia das Olimpíadas de Tóquio. Confira os gols. Racing e São Paulo jogaram ontem pela Libertadores da América. Marquinhos acerta a trave e na volta Rigoni faz São Paulo 1 a 0. Na etapa final, Lisieiro lança e Marquinhos toca na saída do goleiro. São Paulo 2 a 0. É o primeiro gol do Marquinhos como profissional. Marquinhos com grande participação no jogo toca e Lisieiro completa. É o terceiro do tricolor paulista. E nesta tabelinha correia, desconta para o time da casa. Final, Racing 1, São Paulo 3. Futebol feminino, Brasil e China jogaram pelas Olimpíadas de Tóquio. E a seleção brasileira goleou. Marta pega a sobra e abre o placar. Érica amplia para o time brasileiro. No segundo tempo, ela, Marta, de virada, marca o terceiro. De pênalti, Andressa deixa sua marca. Brasil 4 a 0. Bia desvia após o cruzamento para encerrar o placar. Brasil 5, China 0. Próximo jogo da seleção brasileira feminina é sábado contra a Holanda. Muito bem. Parabéns, então, às meninas da nossa seleção. Dessa forma, nós encerramos o Primeiras Notícias dessa quarta-feira. E voltamos às 18h15 com mais informações no Últimas Notícias. Um ótimo dia para você. Até mais. Até mais. Música Tchau. Tchau.